LUCAS 20 APRESENTA 5 TEMAS Número 1 Enquanto Jesus espalha as boas novas, ensinando ao povo as verdades de seu reino, sacerdotes e escribas não se cansam de persegui-lo. É bem mais fácil criticar a quem faz do que fazer o trabalho. 2. Israel tinha um histórico de rebeldia e rejeição da mensagem e dos mensageiros enviados por Deus. Isso dificultou a aceitação do ministério de Cristo. Número 3 A despeito de ver um governo corrupto, Cristo não pregou um levante, um motim ou rebeldia contra o sistema. Ele sim esclareceu. César tem autoridade, mas a autoridade de Deus é bem maior. Número 4 Os saduceus quiseram surpreender o mestre com uma pegadinha, mas foram surpreendidos em suas próprias palavras. Julgavam ser sábios, mas descobriram que eram ignorantes da palavra. 5. Cristo é, ao mesmo tempo, descendente de Davi e também é Senhor de Davi, o que nos fala de sua humanidade e de sua divindade. Número 6 Que o Senhor abençoe você. A évitação Abençoe você hija suave Ou seja, ou seja E aí O que é esto eu vencido Abençoe já A évitação Era bem Obrigado.